É aqui? É. Legal. Pro A4, é para deixar em raiz ou é para decompor? Raiz, porque não dá para decompor esse valor. Você já calculou? Ah, tá. Não. Então, você vai calcular, você vai ver, não dá para decompor. É a 4, gente, eu vou olhar já quem me mandou lá a mensagem, eu vou olhar. Calma aqui. Luísa, eu não fiz essas ainda. Deixa eu calcular aqui, porque eu não calculei ainda, tá? Vou calcular. Eu já respondo, já. Se tiver dúvida, vão me perguntando, hein? Não deixem de perguntar. Não deixem de perguntar. Obrigado. 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 Alguém quer que eu explique a cinco já? Posso falar? Vocês vão fazendo, né? Alguém ficou na dúvida? O que eu preciso lembrar aqui na cinco? A cinco é um exercício de função. Ele diz, o preço a ser pago por uma corrida de táxi Inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada E uma parcela que depende da distância percorrida Se a bandeirada custa R$ 9,50 De cada quilômetro rodado, custa R$ 1,90 Ele quer saber qual é o preço de uma corrida de 10 km Então eu tenho que fazer R$ 9,50 Mais R$ 1,90 Vezes 10, né? Porque 10 km E a letra B, se a pessoa pagou R$ 19,00 Então eu já sei o valor que ela pagou Ela pagou R$ 19,00 Quero saber quantos km ela percorreu Então R$ 19,00 vai ser o quê? R$ 9,50 Que é o valor da bandeirada Vou colocar em texto que é melhor Então ela pagou R$ 19,00 A bandeirada é R$ 9,50 Mais R$ 1,90 Por km Que eu posso chamar de X Aí equação do primeiro grau Letra de um lado No número do outro Calcula o valor do X Descobrindo o valor do X Descobre quantos km Que a pessoa percorreu Ok? Copie um cálculo aí depois Porque esse cálculo ele some quando eu ando com a prova Porque ele sai do lugar Ah sei, deixa na raiz Eu não cheguei lá ainda Vou fazer agora Dá um pouquinho Aí já tá vendo? Quando eu ando com a conta Com a prova, a conta sai do lugar Por isso que eu falo copia Porque eu tenho que apagar Mesmo que não tá lá Copio a conta E depois faço Meu Felipe que entrou agora Copia o cálculo da 5 Pelo menos A conta, né? Pra depois fazer o cálculo Quem que me perguntou da 6? A letra A, Luísa Deu raiz a 6? Deu Deu não A letra A não deu Como que calcula o ponto médio? Essa era uma de Pitágoras, não é? O ponto médio pegar O valor de x aqui é 3 Aqui o valor do x é 5 O que você tem que fazer então? 3 mais 5 Dividido por 2 Aí você vai calcular o y Que é 1 e 3 1 mais 3, 4 Dividido por 2 Não vai dar raiz, não Ah tá, eu não dividi por 10 Ah tá Mas mesmo assim Não ia dar raiz Ia dar 3 mais 5, 8 Onde que ia ter raiz aí? 3 mais 5 Dividido por 2 Não pode esquecer Esse é o valor do x E do y também O yM Ele fala que é ponto médio Do y Vai ser 1 mais 3 Dividido por 2 Mesma coisa a letra P Soma e divide por 2 Soma e divide por 2 Soma e divide por 2 1 2 2 3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 Obrigado. 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 Só assim. Acabou. Não tem mais nada para você. Isso. Acabou. Essa daí que você me colocou é a resposta. Acabou. Acabou assim. Simples assim. Aí você só coloca depois a resposta lá. Vírgula 2. Dentre parênteses. E esse é o ponto metro. Só isso. Acabou. A letra A está feita. A resposta é essa. Um dado aí para vocês. Meio ponto. Para falar que eu não ajudei. Bem que a gente podia ir direto e parar no intervalo. Fazer intervalo depois, né? Vamos parar agora. Não. Porra. Não. Pelo amor de Deus. Eu estou morrendo de fome. Pai que está doendo, professora. Não. Vamos parar, não. Não. Vamos parar, sim. Não. Bem chevei. Vamos parar, não. Vamos continuar, né? Só digo uma coisa. Eu não vou falar. Eu confundi, não é? Porque é na distância que tem que fazer o que eu fiz, não é? Não entendi. Pergunta de novo. Eu confundi. É na distância que tem que fazer o que eu tinha feito na... Isso, na distância. Quando, principalmente, quando uma das coordenadas de x e y não são iguais, né? Aí, sim, tem que fazer isso mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. Vai deixar na raiz, é certo? Vai, vai deixar na raiz. Vamos então parar e depois a gente volta. Vou dar um tempinho para vocês lancharem e a gente retorna. Alguém quiser tirar, porque depois vai tirando dúvida, tá bom? Ok. Até daqui a pouco. Até para o beijo.